Olá, meus leiteiros lindos, esse é o segundo vídeo do Clube do Livro. Se você ainda não viu o primeiro, que é sobre Procura-se o Marido, eu vou deixar o link aqui, você vai lá e dá uma olhada no que eu falei sobre o livro e vai nos comentários pra gente conversar sobre esse livro. Mas aqui a gente vai falar sobre Harry Potter. Antes de eu começar, eu já tenho uma notícia meio triste pra dar pra vocês. Eu não consegui terminar de ler o livro. Êêêêê! Quem é a blogueira que faz o Clube do Livro e não termina, é? Êêêêê! Faltou umas 25 páginas, mais ou menos. Eu achei que eu ia conseguir terminar de ler hoje, enquanto eu tava voltando pra casa. Ficou muito tarde do trabalho, cheguei e... Enfim, peguei metrô, essas coisas, tipo, em outro mundo. E aí eu não consegui ler, eu só gosto de ler quando eu tô bem concentrada. Porque senão a gente não lê direito, ainda mais final de livro, né? Mas também pra vocês que antes de comentar aqui embaixo, eu vou ter terminado. Mas já posso falar, porque eu já vi o filme 300 vezes e já li o livro quase até o final. Já sei meio que acontece, já sei o que acontece nos outros. Apesar do filme não ser 100% fiel, já deu pra ter uma noção. Assim, pra mim foi muito estranho ler um pouco depois, porque não tem tanto apelo pra mim Harry Potter hoje em dia. Eu até gosto dos filmes, só que eu acho que eu perdi o timing de ler Harry Potter. Eu sei quem é fã, né? Vocês vão lá me crucificar, falar, ô, mas não tem idade. Realmente, não tem, mas eu acho que pra quem virou fã quando era adolescente, é mais fácil. É a mesma coisa, eu continuo gostando de Crepúsculo, todo mundo acha uma merda. Mas eu li quando eu tinha 16 anos e aí eu fico lembrando, e é legal pra mim, porque eu gosto, porque eu li quando eu era mais nova. Então eu acho que foi um pouco difícil pra mim dar uma engrenada em Harry Potter, por isso que eu acabei meio que intercalando ele com outros livros. E isso causou, né, eu não ter terminado. Foi porque eu achei a linguagem, não sei, não me conquistou 100%, apesar de eu gostar muito do filme. É louco, né, da gente gostar de filme e não gostar do livro. Mas eu achei bem legal, algumas coisas eu já sabia que ia acontecer, mas mesmo assim, ver tudo de escrito e poder imaginar da minha forma, eu imaginei bem diferente alguns personagens. E foi diferente, porque eu consegui separar o que eu tinha dos atores, mesmo que eu tenha acompanhado eles por anos, e separei ali do Harry Potter. Olha que o Harry Potter conquistou muita gente, porque ele ali realiza os sonhos de todo adolescente, pré-adolescente, né, que se sente mal na sua pele. O Harry, né, que tá ali e ele viveu o ano sendo maltratado pelos tios, pelo primo infeliz dele, e de repente ele descobre que na verdade ele é um bruxo, ele pode sair daquela realidade, ele vai pra uma realidade bem mais legal, que é tela de magia, entrar pra uma casa cheia de amigos, né, meio que uma irmandade. E mesmo que ele tenha as mesmas dificuldades que a gente tinha quando era pra adolescente, de aulas difíceis, de se adaptar no mundo que não era o mundo dele, mesmo assim, essa fuga da realidade eu acho que é o que deixa o Harry Potter gostoso, que fez com que gerações continuem ainda gostando e se reapaixonando pela obra. No geral, assim, eu não posso comentar tanto, porque o livro é fininho, né, eu já vi os filmes, eu já sei o que vai acontecer mais pra frente, quero ler o resto, eu tenho o box completo. Então, eu fiquei curiosa, na verdade, que eu queria comentar mais nesse clube do livro, é que vocês me contassem a relação de vocês com o Harry Potter, porque eu sei que muitos dos meus amigos gostam, queria que vocês me contassem o que o Harry Potter significou na adolescência de vocês. E quem sabe no próximo vídeo eu conto pra vocês, se vocês quiserem, o que o Crepúsculo significou pra mim, porque esse é o paralelo que eu faço. Tem alguns livros também que eu li quando eu era mais nova, que, sei lá, fizeram muita diferença na minha vida. Eu acho que os livros, eles acabam tendo um papel muito determinante na nossa vida, quando a gente lê ele no momento certo. Então, eu queria que vocês contassem pra mim, porque, sinceramente, eu fiquei um pouquinho desanimada de ler Harry Potter, porque, não sei, não foi uma leitura que me engajou. E aí, eu tenho os outros livros pra ler, e eu queria que vocês contassem pra mim, me dessem motivos de por que eu devo continuar lendo Harry Potter. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não deixe de votar no próximo livro do Clube do Livro. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo e ficou aí se perguntando o que tá acontecendo, dá uma olhada aqui embaixo, se você tiver afim, vem fazer parte do nosso Clube do Livro. É super divertido, a gente tem um grupo no WhatsApp, e tem sido muito legal dividir com vocês, não só o clube, mas um pouco do meu dia a dia louco, de blogueira e de pessoa com outros trabalhos de vida social e tudo mais. Um beijo, até o próximo vídeo, não esquece de deixar o seu joinha e de compartilhar com um amigo se você acha que ele pode gostar, se você acha que tem tudo a ver com ele também, o Clube do Livro. E eu te vejo no próximo vídeo.